E olha eu aqui na sala de testes novamente para apresentar para vocês mais uma família de válvulas. Hoje nós vamos falar das válvulas da série 3000, que são as válvulas mini. Elas são fabricadas em alumínio, são 100% nacionais e elas são utilizadas para acionamento de cilindro e simplização ou emitir sinais de comando para outras válvulas. Elas são duráveis, de fácil manutenção e necessitam de forças pequenas para acionamento. Então se você quiser saber mais sobre essa linha da série 3000, que são válvulas mini, entre em contato com a nossa central de vendas. Nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.